Bom, fala Carlão, continuo aqui na Convenção Nacional da Biogênesis Bacô. Aqui do meu lado aqui está o Reuel Gonçalves. Reuel Gonçalves, ele é o coordenador de serviços técnicos da Biogênesis. Olha, belo encontro em Reuel. Show de bola. Show de bola. Acho que o nível do encontro, os participantes do painel, informações de mercado, autores, vários elos da cadeia, da produção da carne envolvida. Acho que foi muito proveitoso para quem assistiu, para quem participou aqui. E a gente pretende fazer isso pelo Brasil. Nós estamos programando fazer mais 12 eventos desse tipo, aí aberto para o público poder participar, os produtores, nas regiões que foram a acontecer os eventos. Olha, é uma grande ideia, né? Você já pensou transmitir ao vivo uma convenção. Aquilo que seria para 40, 50 pessoas foi aí para milhares de pessoas pelo Brasil. Vocês estão de parabéns. Eu gostei disso. Exatamente. A gente queria trazer para o nosso público, essas informações, mas por que não levar para o produtor também? Porque todo mundo almeja ter essas informações, como eu falei durante o painel, a gente levar a informação para o produtor. O produtor é carente de informação, e hoje os meios de comunicações fazem chegar em qualquer recanto do país, desde o Acre, Vondônia, Mato Grosso, Bahia. Vários produtores estão assistindo, vários produtores da região queriam vir aqui em Andrina assistir. Nós falamos, não, liga a sua televisão, a sua comunidade, e você vai conseguir acompanhar o programa. E depois vai ter o link também, o pessoal da Terra Viva disponibiliza o link do evento. É isso aí. Obrigado, Carlão. Obrigado pela presença. Parabéns aí. O Fala Carlão aqui, direto de Londrina, com o Reuel Gonçalves, vai ficando por aqui.